Quero ensinar a vocês como o seu sofá que é de veludo, tiver com mau cheiro, de suor, essas coisas, você vai colocar um esborrifador, no esborrifador você vai botar um pouco d'água, qualquer amassiante que você tiver em casa, você vai botar um pouquinho só, se você tiver lisoformem também pode colocar um pouquinho na água. de álcool, só para fixar, bem pouquinho, esse eu estou usando o álcool 70, ajuda a matar a bactéria. E aí, fechou, então segue para a cama, para tapete, e aí ó, você vai esborrifar. O álcool ajuda a evaporar um pouquinho a água. Depois você passa um paninho seco, e só isso. Ok. 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 Ok.